Caçulo, por que você está fazendo isso? Porque a calça está larga Você emagreceu? Não, a Nathalie separou a calça errada Provavelmente E esse cinto você acha que vai funcionar? Vai Você acha que está combinando? Está aberto Vai dar certo A importância é não apertar muito Porque não tem falta Apertou, apertou Agora é o cookies Mas tem várias regulagens A cada forma Legal Ficou bom Ele mantém a camisa meio abertinha Para refrigerar E tem o cigareto aqui O que é? O que é isso? Boa É isso? Obrigado.